Olá a todos, bem-vindos a mais um Mercado Flash. Eu sou Humberto Ferreira, hoje quinta-feira, 11 de julho. Estamos com mais um dia com muitas oficializações. Hoje é um Mercado Flash grandinho, mas também com muito sumo. Hoje temos um novo defesa-esquerdo apontado ao Benfica. Pois claro, não há semana em que isso não aparece. Vamos lá ver se é desta e o assunto fica resolvido. Porque já sabem que em todos os mercados de transferência há sempre um defesa-esquerdo ou defesa-direito apontado ao Benfica. E nós hoje vamos falar de mais um, e é por aí que começamos mesmo. Falamos de Jan Niklas Best. Estamos a falar de um jogador alemão, 25 anos, joga no Eidenheim, na Bundesliga Alemã. É um jogador que passou aqui despercebido. Em Portugal, apesar da época fantástica que o Eidenheim fez. Esteve, de resto, numa lista restrita de jogadores que o selecionador alemão ia levar ao Campeonato da Europa. Acabou por não optar por Jan Niklas Best, mas é internacional jovem alemão. Teve 10 internacionalizações. Jogou o Campeonato da Europa de Sub-17 em 2016. Na altura, como defesa-esquerdo. Há aqui um pequeno senão. É que ele, as últimas duas temporadas no Eidenheim, foi extremo. E jogou muito na frente. E daí apresentaram os números que seduziram o Benfica na sua contratação. Oito golos e treze assistências na última temporada. Doze golos e treze assistências na penúltima. A penúltima foi quando o Eidenheim subiu da Bundesliga, da Bundesliga 2, à Bundesliga. E nunca tinha estado. E, portanto, teve esta ascensão até algo meteórica. Qualificou-se este ano para a Conference League. Sempre com o mesmo treinadores. E vai saber-os, o treinador atual, ainda, do Eidenheim, de Best, chama-se Schmidt. Pois é. E será que é por causa do nome Schmidt que vai o Benfica tentar aqui contratar este jovem jogador ao Eidenheim, Jan Niklas Best. Há uma história curiosa em torno deste treinador. Frank Schmidt, vejam, em 00.pt, é um treinador que terminou a carreira no Eidenheim e continuou como treinador do Eidenheim. E vai daí, está no Eidenheim, há uma vida. Tem 50 anos e é treinador do Eidenheim há muito tempo. Mas agora, Niklas Best corre o risco de ser treinado por outro Schmidt. O Roger, do Benfica. Mas vamos por partes. Há um contrato em cima da mesa de 5 anos. O jogador já estará em Lisboa para rubricar esse contrato com o Benfica. E o Benfica vai tentar fazer com que o facto dele só ter um ano de contrato com a equipa do Eidenheim possa facilitar esta chegada abaixo dos valores que estão estipulados no seu valor de mercado, 16 milhões de euros. O Benfica oferece 10 milhões e pode chegar aqui aos mais 5 de bónus por objetivos. Tem uns objetivos um bocado longos. E é com este ponto de negócio que as águias estão a negociar esta contratação de Ian Niklas Best, que, eu recordo, é extremo. Foi extremo nas duas últimas temporadas. Mas o Benfica conta com ele para defesa esquerdo. A não ser que Roger Schmidt opte por jogar com Niklas Best a extremo e deixa Orsner diretamente para o lado esquerdo da defesa. E carreiras passa depois, já sabem, para um clima de rotação. E vocês, o que é que acham? Best para jogar a extremo ou a defesa esquerdo? Ou se é de facto este homem a melhor opção e 10 milhões, se é um valor adequado para o Benfica contratar este jogador? Já agora, conhecem-no? Ou só vídeos do YouTube? Vamos lá ver-se. Eu fiz e vi alguns jogos de Niklas Best esta última temporada. Boa, mas sempre a extremo. Nunca há defesa esquerda. Não sei o que é que vale a defesa esquerda, mas Roger Schmidt estará, com certeza, mais familiarizado. E há de saber o que é que Niklas Best pode valer para jogar a defesa esquerda. Então, é isso que o Benfica quer deste jogador. 10 milhões de euros de contrato até 2029. Já estará em Lisboa também para fazer exames médicos e integrar a equipa de Roger Schmidt. Arrumar a casa do Benfica já despachou o Henrique Carujo para o Aroca, um ano de empréstimo. Vai continuar emprestado este avançado, natural do Fonchal. Teve emprestado na última temporada no Famalicão. Mais atrás tinha estado no Watford. E as épocas não têm sido lá muito abonatórias para Henrique Araújo. Zero golos nas duas últimas temporadas. Tinha feito dois ao serviço do Benfica na primeira metade de 22-23. E desde então não sabe o que é molhar a sopa, utilizando a expressão. Vamos lá ver se é mais feliz no Aroca. É um ano de empréstimo. O jogador tem contrato com o Benfica até 2027. Uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros neste avançado que prometeu muito nas camadas jovens, mas que no patamar principal sénior tem passado um bocadinho ao lado do que se prometia. Henrique Araújo emprestado já oficializado no Aroca. Quem também já saiu do Benfica foi Léo Cocubo, o guarda-redes internacional jovem do Japão. Ele esteve na equipa encarnada, embora só tenha jogado sempre na equipa de 23 ou na equipa B, mesmo tendo estado várias vezes, convocado até para a equipa principal naquele período em que o Lacodimos foi embora. E ele era o terceiro guarda-redes. Samuel Soares foi titular e antes da chegada de Trubin foi Léo Cocubo até ao banco de suplentes. Desvinculou-se do Benfica. Vai prosseguir carreira na Bélgica, no St. Ruiden, contrato de três anos, ao que tudo indica, para Léo Cocubo, um guarda-redes com 1,93m, alto internacional jovem japonês e que agora vai para outras paragens, jogar no St. Ruiden da Bélgica. Avançamos para a nossa novela do dia. A novela do dia chama-se Francisco Conceição. Está o relógio prestes a despertar-se do alerta da cláusula subir-se de valores a partir de segunda-feira, 15 de julho. Francisco Conceição tem aquela cláusula que permita a qualquer clube contratá-lo por 30 milhões de euros, na cláusula de rescisão ser mais baixa até ao fim do Campeonato Europa, próximo domingo. E, ao que tudo indica, Jorge Mendes já terá informado à direção do Vitoral Cubo do Porto, à administração da Sala da Zula e Branca, que vai chegar nos próximos dias, estes próximos dias têm que ser amanhã ou depois, uma proposta de 30 milhões para levar os jogadores. E essa proposta mora em Leipzig. Curiosamente, no estádio onde Francisco Conceição fez o golo do Campeonato Europa, que deu a primeira vitória a Portugal diante da República Checa. Ora, há aqui uns contornos bastante interessantes, que é o facto do Leipzig estar a tentar negociar com o Paris Saint-Germain Xavi Simmonds, que teve emprestado na última temporada no emblema alemão. Mas o Bayern de Munique também quer Xavi Simmonds e, como tal, o PSG pode deixar-se levar pelo melhor valor monetário que a equipa do Bayern de Munique tem para contratar Xavi Simmonds e, no fundo, o Leipzig fica aqui com uma folga extra para poder contratar alguém. E esse alguém chama-se Francisco Conceição. É o jogador que a equipa do Leipzig quer levar e será essa proposta de 30 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto deverá receber-se nas próximas horas, vindas por intermédio de Jorge Mendes. Vamos lá ver se isto acontece. É uma novela aqui muito sui generis. Francisco Conceição sobe a cláusula para 45 milhões a partir de segunda-feira. O Futebol Clube do Porto já deu nota de que tem esperanças em poder contar com o jogador. É um jogador com contrato. É um jogador que Vítor Bruno vê a continuar no plantel. E, como tal, não se quer ver livre para já de Francisco Conceição, mas 30 milhões de euros numa SAD com problemas financeiros por resolver são 30 milhões de euros. É muita pasta, é muito dinheiro, mesmo que Francisco Conceição possa valer um bocadinho mais. Recordo que Francisco Conceição tem também uma porcentagem desta venda. É dono de 20% do passe. E, portanto, o Futebol Clube do Porto vai ter aqui um problema para tentar resolver. Vamos lá ver se consegue segurar o jogador e fazer valer com que a sua cláusula suba aos 45 milhões ou se vai mesmo vender o jogador nos próximos dias. Francisco Conceição, então, aqui uma novela que vai ter uns episódios fáceis de resolver ou é vendido ou fica no plantel azul e branco. Está de férias já há uma semana depois da eliminação de Portugal. Olhamos agora para um dossiê chamado Nacional da Madeira. Há quatro nomes hoje em cima da mesa possíveis de entrar-se na Madeira, na equipa de Tiago Margarido, a contratar. E, se se confirmarem os quatro valores, os quatro jogadores são grandes contratações. Começamos primeiro por Afonso Freitas, jogador que pertence aos quadros do Vitória, tem apenas mais um ano de contrato e, ao que tudo indica, vai-se desvincular dos minhotos para seguir carreira na Madeira, no Nacional da Madeira. Um contrato de três anos para Afonso Freitas, que fez a esquerda. No último ano, no Vitória, fez 17 jogos e um golo. E, como tal, agora a chegada até de João Mendes, a continuidade de mangas, faz com que o Afonso Freitas fique com menos espaço no plantel de Rui Borges e o Vitória pode ter aqui um bom encaixe. Aqui é possível, em cima da mesa, o negócio de ser feito com alguma compensação financeira ou uma porcentagem de futura venda para Afonso Freitas jogar, então, no Nacional da Madeira. De resto, há mais três empréstimos na calha para os madeirenses. Um dele é o de Garcia. Garcia é um defesa direito. O Gustavo Garcia pertence aos quadros do Palmeiras e o Palmeiras vê com bons olhos colocar este jogador emprestado na Europa. Estamos a falar de um jogador que tem um valor de mercado de 2 milhões de euros, um valor até relativamente alto para uma equipa como a Nacional da Madeira, mas que vem por empréstimo. Internacional Jovem Brasileiro, 11 internacionalizações, e vai chegar à equipa Insulares também nos próximos dias, num raid que Rui Alves, o presidente do Nacional da Madeira, está fazendo o Brasil para resgatar aqui alguns jogadores por empréstimos e, então, Gustavo Garcia deve chegar para o lado direito da defesa por empréstimo vindo do Palmeiras. Quem também tem cartelo na Europa é Carlos Alberto. Carlos Alberto é avançado, 22 anos. Estamos a falar de um extremo com capacidade para jogar em qualquer um dos lados. Tem pé direito, natural de João Pessoa, da equipa da cidade de João Pessoa, no Paraíba, e vai chegar para o Nacional da Madeira por empréstimo do Botafogo. Ele já teve emprestado ao Molenbeek da Bélgica na última temporada, na última metade da temporada, fez 17 jogos, 3 golos e 2 assistências. Regressou ao Brasil, mas ainda não entrou sequer nas opções de Artur Jorge e, ao que tudo indica, vai seguir por empréstimo para o Nacional da Madeira. Este jogador também, mais um ano, Carlos Alberto, um extremo para jogar em cada um dos lados. É só escolher, Tiago Margarido. E para médio ofensivo vai chegar Daniel Penha. Com o Daniel Penha o acordo já está a mesmo selado. ele chega por intermédio do Atlético Mineiro, nos últimos anos. De resto, ele praticamente nunca jogou na equipa de Belo Horizonte. Estes jogadores do Atlético Mineiro. Teve, de resto, toda a sua formação no Atlético Mineiro, mas depois foi emprestado ao CRB, ao Coimbra de Minas Gerais, ao Sampaio Correia, ao Corinthians, a equipa de sub-23 do Corinthians. Jogou no Bahia, no Confiança. Depois, mudou-se para a Oceania, primeiro nos Newcastle Jets, mais tarde na Coreia do Sul, no Daegu, e estava emprestado ao Western United. No último ano fez sete golos e quatro assistências em 22 jogos. Nada mau para o médio ofensivo. Capacidade criativa e pé esquerdo de bom toque. Um metro e setenta, baixinho, mas rápido de ação. Vamos lá ver. Daniel Penha, emprestado para o Nacional da Madeira. Quatro jogadores aqui a chegarem de calha para a formação insular. Falamos ontem neste mercado de transferências de José Fonte, e logo depois ele foi apresentado, o quarentão, cheio de estilo, o óculo. E vocês, o que é que acham deste tipo de apresentações? É que eu não estou a ver, José Fonte a jogar óculos. Se jogar, ok, vai ficar bem. Mas para a fotografia também não ficou mal, mas não é assim que ele se vai apresentar em campo. Portanto, José Fonte, um ano de contrato com o Casa Pia aos 40 anos. A equipa do Casa Pia ganha aqui um reforço bastante experiente. Com muita experiência, chega para a baliza do Estoril Praia. Kevin Chamorro é um guarda-redes costa-ricanho, o internacional costa-ricanho, embora seja suplente de Keylor Navas, chega por empréstimo do Saprissa. A equipa costa-ricanha do Saprissa emprestou ao Estoril Praia por um ano este guarda-redes. Valor de mercado de 375 mil euros. A equipa do Estoril Praia vai ficar aqui com um guarda-redes diferente do habitual, campeão. Duas taças, dois torneios de abertura e dois torneios de clausura na Costa Rica. E vem por empréstimo, então, para a formação do Estoril Praia. Kevin Chamorro. Estou com curiosidade para ver as qualidades em campo destes jogadores no futebol europeu, depois de ter estado na América Central, ao serviço do Saprissa, no seu país, na Costa Rica. O Gil Vicente oficializou a contratação de Sandro Cruz, jogador que pertencia aos quadros do Desportivo de Chaves, e assinou um contrato por três temporadas até 2027 com a equipa de Tozema Reco. Sandro Cruz é um defesa esquerdo. A equipa do Gil Vicente ganha aqui uns jogadores com bastante conhecimento da Liga Portuguesa e, como tal, pode ganhar uma outra expressão. É um jogador com muito tempo já de Liga e que tem qualidade, é formado no Benfica, é um jogador com qualidade de jogo, natural de Braga, e que vai jogar agora, então, na equipa do Gil Vicente. Numa troca aqui quase direta, o Gil Vicente emprestou ao Nacional da Madeira, o também defesa esquerdo, Kiko Pereira. Kiko Pereira pertence aos Gilistas, no ano passado fez 13 jogos, e há aqui uma espécie de acerto de contas, pés embora Sandro Cruz tenha vindo a título definitivo, e Kiko Pereira vai emprestado do Gil Vicente para o Desportivo de Chaves, durante uma temporada. Falamos de um jogador de 24 anos, natural de Barcelos, e que vai estar emprestado na equipa do Gil Vicente. Na 2ª Liga, destaca ainda para José Macedo, jogador que se desvinculou do Famalicão, onde jogou na última temporada na equipa de Sub-23, assinou o contrato de uma temporada com o Feirense, a equipa de Santa Maria da Feira, que de resto anunciou outros jogadores, Emanuel Fernandes também, portanto a equipa do Feirense, a anunciar vários jogadores nesta quinta-feira, neste dia de mercado, a 2ª Liga de resto muito ativa. No Torriense, há um novo defesa esquerdo com capacidade de jogar também numa linha 3, e por isso pode ser ala e jogar extremo. Falamos de Ravi Vasquez. Ravi Vasquez é um jogador de 23 anos, um espanhol de 23 anos, que pertencia ao Lugo, este jogador com a cantera do Sevilha. Estava a jogar no Lugo, jogou na última temporada no Lugo, 26 jogos, uma assistência, desvinculou-se com a formação que jogou a 2ª Liga espanhola, e assinou com o Torriense por 3 temporadas. Uma boa contratação da equipa do Torriense. Este jogador com bastante experiência já no futebol espanhol, e que vai jogar então na formação do Torriense. O Torriense que anunciou também o regresso de Rubano Pinto. Rubano Pinto que foi um jogador formado no Benfica, com muita expressão na formação do Benfica, nas camadas jovens portuguesas, 38 jogos ao serviço das equipas jovens nacionais, 8 golos. Depois de vários anos a jogar na Bulgária, e também na Hungria, ele jogava no Ferevar, vai assinar-se e assinou o contrato com o Torriense, já foi apresentado o resto, com 32 anos, a trazer experiência a este médio centro à equipa de Torres Vedras, nesta edição também da 2ª Liga. Ainda no que a treinadores diz respeito portugueses, Tiago Moutinho foi apresentado na Jordânia, vai ser treinador do Al Hussain, este jovem técnico de 44 anos, que esteve na académica na última temporada, desvinculou-se ou terminou o contrato com a equipa de Coimbra, e foi anunciado como treinador do Al Hussain na Jordânia, primeira experiência no estrangeiro, ou melhor, experiência no estrangeiro como treinador principal numa equipa sénior para Tiago Moutinho, ele que no estrangeiro já foi treinador adjunto do Estrela Vermelha de Belgrado, do Ofi de Creta, do Atrómitos, na Grécia, ainda na China, no Shandong Lunang, e foi treinador adjunto do Pão Ferradina, agora na sua primeira experiência como treinador principal, vai novamente ao estrangeiro, agora para a Jordânia, onde vai ser treinador do Al Hussain. Tiago Moutinho, que nesta janela de mercado, chegou a ser associado ao Futebol Clube do Porto B, para ser treinador da equipa B Azul e Branca. No que os jogadores portugueses dizem respeito, João Nunes tinha terminado o contrato com o Casapia, foi anunciado pelo Yupest da Hungria, regressa ao futebol magiar, ele teve dois anos no Puskas Academy, desvinculou-se e terminou o contrato com o Puskas Academy, teve duas temporadas depois no Casapia, e regressa à Hungria para jogar no Yupest, este defesa central, formado no Benfica, com o Internacional Jovem Português, quer-se e disputou um Europeu de Sub-19, um Mundial de Sub-20, um jogador também com muito espaço no futebol português, mas que acaba por não conseguir, se calhar, dar o salto que ele queria, quando foi para o Casapia, e como tal, regressa novamente ao futebol estrangeiro, e ao futebol internacional, para jogar-se na equipa do Yupest, na Hungria. Palhinha foi oficializado no Bayern de Munique, ele não quis perder tempo, e mesmo antes de ir de férias, mesmo antes de começar a pré-temporada, é agora ou não é, e portanto, 11 de Julho, lá está a Palhinha, manhã cedo, a ser apresentado pelo Bayern de Munique, contrato até 2028, uma cláusula de rescisão altíssima, e que assina contrato até, custou 50 milhões de euros, sensivelmente, à equipa do Bayern de Munique, e o Bayern de Munique aqui a ganhar-se um jogador zaço. De resto, Palhinha, há de ser com certeza boa pessoa, além de bom jogador, isso nós sabemos, porque a forma como os adeptos do Fulham agradeceram tudo aquilo que ele fez em Craven Cottage, é notável um jogador que fez com que os britânicos houvessem dizer os lhes e os uau, portanto, não era João, era mesmo João Palhinha, a ser agora oficializado pelo Bayern de Munique, e com certeza, o Bayern de Munique e os adeptos bávaros de Munique vão saber dizer também o nome de João Palhinha, mais cedo ou mais tarde, os maiores sucessos e felicidades. Então, aqui para João Palhinha, a ser apresentado no Bayern de Munique, um jogador que na última temporada fez 39 jogos, 4 golos e uma assistência ao serviço do Fulham, um passado notável, de um jogador que chegou a ser rejeitado pelo Benfica, foi duas vezes ao Sporting, voltou ao Sacabenense, teve emprestado ao Mourairense, teve emprestado ao Boulenense, teve emprestado ao Sporting de Braga, e depois acabou por entrar novamente no Sporting pela Porta Grande, foi campeão, saiu para o Fulham, e agora lá está ele, no Bayern de Munique, Palhinha, mercedor de todo este sucesso. Ainda um outro português, João Cancelo, pode estar de regresso a Juventus, Juventus quer muito, quer muito, quer muito. Dizem no Corriero Delos Sport que Tiago Mota já disse, quero este jogador para dar-me conta das alas, porque há de facto um grave problema nesse capítulo para a velha senhora. E João Cancelo é bem conhecedor de Turim e também da Juventus, há aqui um grande, grande problema. João Cancelo tem contrato com a equipa do Manchester City e um salário a rondar os 6 milhões de euros. E a equipa da Juventus tem o teto salarial em 4 milhões e meio. Portanto, há aqui um exercício que a Juventus vai ter que fazer. Primeiro de tudo, não tem dinheiro para o contratar, a primeira opção é um empréstimo com uma opção de compra obrigatória, e a Juventus já fez isso com o Michel de Grigori, o guarda-redes, que estava no Monza e deve fazer o mesmo com o João Cancelo para poder contratar o internacional português. Depois, o capítulo do ordenado, há de ser outra dor de cabeça, a não ser que convença o Manchester City a suportar o milhão e meio em falta e depois pagá-lo mais à frente. Vai ter algumas dores de cabeça para agilizar este negócio, mas é um negócio com pernas para andar. João Cancelo poder regressar ao futebol italiano pela porta da Juventus, o último clube que jogou em Itália depois de ter estado também no Inter de Milão. Falamos agora de Rafa Mires, rapidamente, avançado. Estava no Sevilha, esteve as últimas três épocas no Sevilha e regressa à casa a custo zero. Assinou o contrato com a formação do Valencia. Rafa Mires a assinar o contrato até 2027. Ele é formado no Emblema Xé, é um menino da casa, natural de Cartagena, e vai voltar-se à equipa do Valencia por empréstimo, aliás, do Sevilha. Assim aqui, eu tinha dito o contrato há três anos, mas não, é mesmo um empréstimo do Sevilha à equipa do Valencia. Eu diria que Rafa Mires vai mesmo procurar o sucesso absoluto e a felicidade quase eterna ao serviço do seu emblema Fé, o emblema Xé. Fé é Enzo Le Fé, o médio que a Roma contratou ao Rennes. Um movimento de mercado muito, muito diferente do habitual. A equipa da Roma a contratar na Liga, no Stade Rennes, uma contratação de 23 milhões de euros para este jogador, contrato de cinco temporadas, Enzo Le Fé, a ser então o novo maestro do meio campo romanista. e De Rossi saberá do que fala e, como tal, a contratar Enzo Le Fé à equipa do Rennes e a chegar aqui com um jogador diferente do habitual para o futebol italiano. É muito comum vermos estes movimentos de mercado. Um jogador de 24 anos que custa 23 milhões de euros, mas que tem muita qualidade, é perceber como é que ele vai encaixar no futebol italiano. Por último, e por falar em Itália, se isto acontecer, meus amigos, é seguramente uma das transferências mais sui generis deste mercado de transferências. Mário Balotelli ser reforço do Corinthians no Brasil. A imprensa brasileira diz toda que isto é no fundo matéria para tirar do foco de atenção os problemas desportivos e financeiros que o Timão está a passar. Mas que no Brasil toda a gente diz que isto está quase certo e a acontecer, toda a gente diz. Mário Balotelli terminou o contrato com o Adana Demir Spor da Turquia, é jogador livre a custo zero e está seduzido a mudar-se para São Paulo para jogar no Corinthians. 33 anos e se isto acontecer, meus amigos, concordem lá comigo. Vai ser ou não vai ser uma das transferências de verão que nós vamos dizer aí quando o Balotelli se mudou para o Corinthians. Tem tudo para isso acontecer. Se desportivamente isto vai ser bom, duvido. mas que o Corinthians vai passar aqui a ganhar uma outra projeção novamente com o Balotelli vai com toda a certeza e eu estou para ver. Vocês concordam com esta mexida do Balotelli para o Corinthians? E será que ele vai conseguir vestir a camisola do Corinthians? Essa é outra dor de cabeça. O treinador, por simples ou não, que não o meta na equipa dos titulares para ele não ter que vestir um colete. Meus senhores, está tudo contado quanto ao mercado flash desta quinta-feira, amanhã é sexta eu vou estar de regresso quer vocês queiram quer vocês não queiram eu vou estar aqui sexta-feira para vos contar tudo de mais uma edição do Mercado Flash. Um abraço, fiquem bem, contamos com vocês.